Timothée Lewis Mathieson é um ator, diretor, dublador e produtor de cinema dos Estados Unidos. Iniciou sua carreira de ator aos 13 anos, na série Window on My Street. Em 1964, dublou o personagem título da série animada JuniQuest. Sua estreia no cinema foi no filme Divórcio à Americana, em 1967, em que interpretou Mark Harmon. Um de seus personagens mais conhecidos é Clint Goodman, no telefilme Sepultado Vivo, de 1990. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.